o salve salve galera hoje a máquina é essa aqui nós vamos levar embora é um rápido campinas está fretado aqui pra nós a gente vai dar uma conferida aí simbora então esse buscar é o bus 340 sobre chasis mercedes bens h 16 18 se não to enganado né então pessoal não sei se vai dar pra ver muito bem aí mas a gente está saindo aqui da garagem gente meu suporte vai tremer bastante tá vocês não reparam a primeira vez que eu tô pegando esse carro aqui as primeiras marchas a gente está mais rápido depois eu mostro o carro para quando você chegar lá o motor traseiro 4 segundos é o h 16 18 essa é a garagem de Valparaíso que é Andradina o bom dele que é traseiro o bom dele que é traseiro o bom dele que é traseiro o serviço da ginomoto os serviços da ginomoto O Volvo V11R Esse carro eu não dirijo ainda não, gente Já sabe Já sabe uma hora Vamos se treinar Olha, gaúcho 92 4, 5, 0, 2 Não conta mais, né? Não, acho que não Não, provavelmente não Beleza? Nossa, ele é gostosinho Eu quero dirigir Terceira Dirigindo o Rápido Campinas, hein? Um abraço para o meu amigo Elias Estou trabalhando o Rápido Campinas Um bom tempo na... Aliás, o Grupo da Minha na Lira Cruz Salvei para a galera, hein? Já está a quarta Olha os novos... Geografia no vídeo desse carro aqui São dois que a empresa comprou, né? Meu sênior Quase o carro embora Galera, eu queria bater um papo com vocês Eu vou editar esse vídeo Sobre aquela questão de novo, né? Eu vou fazer um vídeo mais específico, mas... Provavelmente eu não vou ter gravado esse vídeo Dependendo do carro Que é acerca do que, gente? É aquele assunto chato de novo Que sempre volta a repercutir nas redes sociais aí, né? Que é o assunto das pessoas gravarem quando alguém faz alguma cagada, né? Bom, eu vou fazer um vídeo mais específico depois Comentando os fatos, mas vou resumir para vocês aí, né? Provavelmente já terei lançado o vídeo Do oito peças aqui ainda, né? Mas só uma pincelada É... Se vocês verem o vídeo ou vão ver, eu vou comentar Que é o assunto do que, galera? Às vezes a gente está fazendo um serviço Começado de motorista da parte de transporte Como qualquer outro aí, né? É... Celular, né? Pessoas usam o celular e gravam, né? E, infelizmente, o funcionário da Aerocadur Foi flagrado aí, jogando as encomendas tudo no chão De uma forma... Não muito conveniente de se fazer Então, galera, o que que acontece? É... O vídeo lá, pelo que deu para ver O usuário aí Estava na rodoviária E ajustou o correto E começou a filmar E aí o cara pegando as encomendas Jogando no chão, assim, sabe? Daquela forma que não é o correto, tá? Então, volto a frisar mais uma vez Hoje em dia, as pessoas... Não estou aqui dizendo para o cara estar certo Não é isso Mas, assim, às vezes a gente acaba se prejudicando Porque, assim, as pessoas são assim, né? Para achar um benefício próprio da pessoa é difícil Mas, para achar uma falha acontece muito, né? E isso aí foi parar na rede social, né? E você sabe que tudo que parar na rede social Dependendo do que ele for aí O negócio repercute bastante, né? Então, a situação aí é muito delicada E aí o Catru fez uma nota Talvez se eu for gravar o vídeo Vocês vão ver, né? Porque o mundo faz mais detalhes aí A gente fica muito triste com isso Não estou dizendo, gente Que o... O funcionário aí Está certo Não, não é isso Mas, assim, atitude O cara filmando E ele começou a jogar as caixas Deu com uma caixa, uma menina coisa de uns... Uns três metros, mais ou menos Uma caixa de correda E o cara... Não perde a razão, né? Então, galera Vamos tomar cuidado com essa questão aí, né? Bom Estamos na Marechal Um domo aqui, né? Acho que deve estar tremer na... O Guaraverde O... Vou falar melhor para você aí, cara A carroceria aqui do Buscar É bem... Novo Não está batendo nada, né? Pelo menos Dirigindo, né? Ele é bem firme Bem resistente Essa... Essa qualidade Dessa calcinha aqui, gente É muito raro de se ver hoje em dia, né? Né? Os botões de instrumentos Aqui do lado Esse carro não é gabinato Depois eu vou fazer um videozinho A partir dele aí Olha o bicho é gostoso Olha o oitentinha Giro de mil e... Mil e setecentos, mais ou menos, né? É a faixa verde, o T2, que você pode andar Vai economizar combustível aí, né? Tá muito gostoso Mercedinho Eu acho que esse que é o H1718 Se eu não estou enganado, tá? Ele é o motor transito 4x2 Vai embora Limite de velocidade aqui é 90 Na hora de ouvir Mas pra mim é bom, viu? Show de bola Show de bola mesmo Então é isso aí, galera Depois eu vou mostrar um pouquinho desse carro pra vocês Né? E é isso aí Então Um videozinho rápido aí Curto Não vou fazer muito longa Né? Pra não ter muito trabalho na edição E vocês vão continuar a estrada aí Beleza? Até daqui a pouco então, galera Um forte abraço Bom, pessoal Chegamos em Andradina aqui As máquinas Ó Vou mostrar o carro rapidinho pra vocês aí É... Os detalhes aí O Fabiano que gosta muito de 11 em trânsito Ó Os botões aqui do... Esse carro é o bus 320, tá? Não foi a E340, mas é 320, tá? Tá aqui Ó O que eu falo qualidade é isso aqui, gente Ó Ó Aqui Ele não é gabinado Né? Tá aí, ó Ele é convencional Né? As poltronas aqui da Buscar Olha só Esse carrinho aqui pra fretamento É... As poltronas, né? São o ideal aí Pra galera Os porta-pacotes Os carros usados, eu creio eu Na Rápido Campinas Pra... É... Viagens mais curtas, né? Convencional 44 lugares Tá bom pra vocês? Olha só Né? Tá? A visão do carro inteiro aqui É isso aí, pessoal Acabamos de chegar aqui Voltar pra Valparaíso de novo Com o pessoal da Havan Deixa eu mostrar pra fora aqui Chegou aí o meu companheiro Mais alguns aí Difícil? Já achou? É, dá Eu já tô aqui Ah Tá aí, ó Uma bussa 320 pra vocês Eu já vim aqui Nossa, umas 4 É, se você for que você não sabe onde que era, né? Não, tô jogado Beleza, pessoal? Então fica assim, tá? Olha os outros aqui também Que a gente trouxe Que a gente trouxe Que a gente trouxe Que a gente trouxe Que a gente trouxe